Fala galera da A, tudo certo com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu sempre quis fazer Infelizmente eu não tenho uma garagem como essa, espaçosa Mostrando pra vocês como eu cuido do meu carro Então hoje eu vou mostrar pra vocês 3 passos aqui pra você limpar seu carro Deixar seu carro higienizado De uma forma confortável, fácil e prática Coisa que a gente não tem hoje em dia, é tempo Então com esses 3 produtinhos aqui Dá pra você fazer uma limpeza legal no seu carro E eu vou apresentar pra vocês, tá? O cachorro latindo ali, atrapalhando a gravação normal E aqui tem 3 produtos que assim que eu aplicar Eu vou explicar pra vocês pra que serve Pra que momento você deve usar, beleza? É galera, infelizmente mais uma vez O som da GoPro me atrapalhou Não funcionou, vamos lá Eu estava explicando para vocês Que você pode utilizar esses produtos Com o carro sujo Não com lama, mas o carro sujo empoeirado E você consegue fazer a aplicação do produto É bem simples O produto que é citado é o Auto Protétil Titânio Eu mostro pra vocês em detalhes E é bem legal Esse produto, estou mostrando pra vocês aí Balançando, mostrando É produto excelente Lembrando que Você faz a aplicação, não precisa borrifar muito Você pode manter Umas 3 borrifadas por peça Ou duas Você tem que chacoalhar o produto antes e logo E você tem que fazer movimentos horizontais Com o carro sujo Por exemplo, pega uma microfiba Como eu estou ali na tela Você vai utilizar Ela em horizontal De um lado E do outro lado Você vai tirar o excesso Primeiro Olha lá Como eu estou mostrando pra vocês Você vai pegar a parte No caso a cinza Eu vou utilizar a parte Que é pra se tirar a sujeira E a parte azul Eu vou utilizar Pra dar acabamento final Estou narrando pra vocês Porque é um vídeo muito importante Que muita gente me pergunta Então vou acelerar um pouquinho aqui E vou fazer a aplicação com vocês E é lá Depois eu vou continuando Pra vocês explicando Lembrando Movimentos horizontais Vamos lá Galera, nesses cantos aqui Próximo a para-choque Onde agarra muita sujeira do pneu Eu sugiro que você até coloque um pouquinho mais Nada de muita coisa Estou cortando o vídeo aí Senão vai ficar muito grande E sempre lembrando Movimentos horizontais Então vamos que vamos Vamos lá E agora galera Uma coisa que esse produto aqui A autoceira Protético Titânio Ela cristaliza a superfície lisa A proteção Sem utilizar nenhuma gota de água Você bem balança antes de usar Claro, como eu fiz E ela também consegue Ipermializar O vidro do seu carro Lógico que não é Especialista pra isso Pra deixar o vidro Quando a água bater Subir Mas ela adianta muito Então quando você está numa chuva Você não precisa nem ligar o limpador Claro, você tem que passar Por uma certa frequência Porque o produto não é Pra isso Só pra isso Pra essa Ipermialização de vidro Porém, cara É muito legal Então a gente vai passar agora Continuando na parte cinza Tá Porque se ele estivesse na parte Se ele estivesse com o vidro limpo Eu só daria um acabamento final No azul Mas como está sujo Também empoeirado Vamos aplicar no vidro E passar também Tá bom? Tirando sempre o horizontal E logo após A gente vai fazer o acabamento final Vem embora Pronto galera Já fiz toda a parte do vidro Só passei mesmo Com intensidade mais à frente Onde recebe mais a chuva As laterais Já que tinha produto aqui Eu só passei um paninho Pra tirar o excesso Uma dica para vocês Que estão querendo Deixar o canal também Legalzinho Passa esse produto aqui Bem no seu retrovisor lateral Tá? É bem interessante Porque ele fica Quando bater uma chuva Ou bater alguma coisa A água vai espalhar Beleza, galera? Então a parte de fora Basicamente é isso Esse produto é muito bom E como é que você faz Para comprar, galera? Você vai Seguir a pessoa Que eu colocar agora No Instagram O amigo Luiz Tosh Vou colocar o Instagram dele aqui Ele revende esses produtos Não estou fazendo propaganda Não me pagou Para fazer isso Simplesmente Ele mandou esses produtos Para mim Para eu provar Utilizei por quase dois meses E eu curti muito Achei muito prático Eficiente E deixa o carro Com brilho ainda maior Como já acabou A parte de aplicação Do produto Vou utilizar agora A parte azul Para retirar o excesso Não precisa borrifar mais E agora é só passar Um paninho Movimentos circulares Aquele movimento Que é mais fácil Para fazer Do que propriamente O movimento horizontal E agora Só você ir fazendo isso Beleza? Vambora! Feito isso, galera Agora você vai vir aqui No vivo também Fazer a mesma coisa Só para tirar o excesso Entendeu? Do produto Não precisa Muita coisa não Tá? Então meus amigos Já foi agora o processo De limpeza do cupê Por fora E muito simples Você vai fazer no seu carro Lembrando Microfibra Tá? Um lado usa Para tirar o excesso A sujeira em excesso Com o produto E o outro Você só dá acabamento Para tirar a sujeira Não sei se vocês vão conseguir ver O carro estava limpo Mas olha as marcas de sujeira Que estão aqui É o excesso que sai Então É um produto bem legal E agora vamos limpar A parte interna do cupê Ele já está limpo Vou demonstrar para vocês O que é legal fazer Para limpar o seu carro Bem simples E vou ficar devendo O pretinho de pneu Porque eu estou sendo Uma puxinha para passar Mas vamos para a parte interna Agora que também é legal Vamos embora É, não faça esse serviço Junto com o teu cachorro Em casa Está comigo aqui Na garagem Me ajudando Me ajudando Então Saímos da parte de fora Vamos para a parte interna Galera Esse produto aqui Ultra Finish Titânio Ele também é Finalizador de pneu Lá que eu falei Você passa um pretinho ali Painéis e para-choques No caso para-choques Aqui de plástico Pretos Esse produto aqui também Então vamos utilizar agora Meu carro está limpo Mas antes eu vou passar Um paninho que eu sempre uso Aqui no carro Para um paninho microfilo Para tirar o excesso da poeira Para não impregnar Passa um paninho aí Só para tirar o excesso Para depois a gente Aplicar o produto E o produto tem que ser Bem espalhado Por isso eu vou tirar Primeiro a poeira Isso estágio aí Para vocês aí Né filho Dando aquele like Pede o like para a galera Isso estágio E a gente tira o excesso Aqui da poeira do carro Como é um carro Duas portas Tem esse problema Joga para trás E vem No excesso Galerada Mudei a câmera para vocês Para vocês sentirem aqui Como vai ser a aplicação Pega um microfibro Para vocês Paninho legal Limpinho Esse produto Você vai fazer o seguinte Um pouquinho Epa Isso é até demais Bem pouquinho E você vai espalhar Sendo que você tem que espalhar bem Galera Espalha bem Por tudo o seu Legal Acabou na minha perna aqui Mas acontece O vídeo é assim mesmo Você vai espalhar bem ele Ele não pode ficar concentrado Tá Então espalha bem Faz ele adentrar em todas as partes Do seu carro aí Porta O que for O que for de plástico E vamos que vamos Galera Então depois de você espalhar bem aí Bem o produto aqui Esse produtinho aqui Ultra Cris de titânio Depois que você espalhar bem Deixar tudo prontinho Ele tá pronto Eu já limpei atrás De um carro Antes de fazer esse vídeo Antes né Da viagem Então não tem necessidade De eu limpar ali agora Com esse produto Tô lhe pondo aqui a frente Mais pra demonstrar a vocês Cheirinho de carro limpo Tá Cheirinho bem de higienizado Tudo bem limpinho Todas as partes pretas do carro Bem hidratadas Que é o principal né Que ele finaliza essa parte O carro fica com tudo novinho E não fica nada Verduroso Lembrando Tem que ficar mais fosco Tá Pra dar acabamento E também deixar Aqui o seu painel Revitalizado Tá Então você termina isso aqui Terminou essa parte aqui De finalização Você tem a opção De limpar os seus vidros Esse produtinho aqui Eu já limpei o vidro Nesse carro Mas eu vou demonstrar Pra vocês Eu vou pegar ali A flanela que eu limpo Os vidros do carro Como o meu cachorrinho Que vocês estão vendo aí Coloca o narizinho dele gelado E acaba sujando os vidros Vou mostrar pra vocês Aqui no meu vidro mesmo Tá Todos que já estão limpos Mas eu vou demonstrar Pra vocês como é Simples Aplicou Você passa um paninho aqui E já fica liso Muito legal isso aqui Isso aqui é pra você Limpagem interna É desordurante né galera Você que tem aquele vidro sujo De marca de mão Você passa isso aqui Isso aqui limpa na hora Deixa eu só pegar a flanela ali Pra gente continuar Galera Já que eu peguei aqui A flanelinha amarela agora Pra fazer essa limpeza Você vai aplicar O produto aqui ó Boa rifadinha Pega a flanela Movimento circular também E pronto galera Já está limpo Ainda mais fica com cheirinho de carro limpo Cheirinho de limpeza Fica muito legal esse cheirinho Tá Bem limpinho Vou limpar o teto também Que eu acabei de sujar com as mãos Marca de dedo Fica aí galera ó Simples e eficaz galera Muito simples Eu limpei já aqui a frente Mas Mostrando mais uma vez pra vocês Aqui eu botei a mão Ó Como é que fica Fica limpinho cara Não é marca de tiroides É verdade Fica bem limpinho Tá bom Então você faz esse serviço aqui Só você borrifar Esse Esse produto aqui Na flanela Ou um pouquinho no vidro E pronto Seu carro já fica Sem nenhuma marca De sujeira no vidro Beleza? É galerada Foi concluída aqui A limpeza no Civic Coupé Só faltava mesmo Um pano mais grosso Uma buchinha Para que eu pudesse Passar esse produto Também cara Aqui no pneu Pneus Pneus, painéis E para-choques Tá Então Vocês curtiram a ideia? Gostaram do produto? Querem comprar isso? É só você seguir o amigo Aqui no Instagram Que está aparecendo na tela Chama ele lá Fala que você viu o vídeo Aqui no Generoso TV Pede aquele descontinho Que ele consegue mandar Para você esse kitzinho Como ele mandou para mim Muito legal galera Lembrando Não é propaganda Não é isso Ele não me pediu Para fazer isso Eu fiz realmente Um vídeo disso Mostrando como é um produto Porque eu curti muito E como ele me deu Essa moral Não custa nada A gente ajudar Quem ajuda a gente Então Ficou muito limpinho Vou mostrar para vocês Agora em detalhes Com a GoPro na mão Olha o brilho Da pintura do carro Tá vendo? Olha isso E deixa o carro protegido Tá galera? Isso aqui como se fosse um É uma cera líquida Mais ou menos Aí o carro fica bastante Aqui tem um excesso Que eu estou vendo agora E aqui a gente vai limpando Vai tirando os excessos Ver o carro na luz Mas olha Olha o brilho do carro Olha o brilho do carro como está Olha o brilho aqui De todo dele Olha o reflexo do carro Tá vendo? O vidro também Bem refletido Tudo bem limpinho Olha isso aqui Tá bom? Então é isso Você sempre Certifique Veja o vídeo Veja o vídeo Reveja se tiver dúvida Comente alguma coisa Se tiver com dúvidas Vou tentar responder E ele também vai responder Que eu só sou um mero consumidor Beleza galera? Curtiram a ideia? Bem limpinho E depois você vai utilizar Esse produto aqui Para fazer a limpeza interna Como eu fiz ali dentro Já tinha feito a parte de trás Isso não vai haver necessidade De passar de novo Mas mostrei para vocês Como é ali do painel Para todas as partes pláticas Aqui do carro Tá? Então é bem simples E para finalizar Você pode limpar seus vídeos Internamente E esse desengordurante Bem simplesão aqui de passar Tá? Tudo mesmo a linha de produto Pede ele lá Valeu galera? Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Aproveitando que eu estou Com essa garagem aberta Que coisa que eu não tenho em casa Eu queria gravar mais vídeos Assim para vocês De Deilão Mostrando como faz Os produtos no carro Mas a minha garagem Além de ser escura Não posso lavar carro Ainda tem a questão de que Não tem como posicionar a câmera Porque é escuro A garagem é estreita E aqui pelo menos Nessa garagem Que eu estou aproveitando Uma saga de vídeos Aqui em Friburgo Eu estou conseguindo mostrar Para vocês Esse produto Que é muito legal O carro já estava limpo Agora está ainda melhor Com a proteção Aqui na lataria Entendeu? Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se vocês querem mais ver Vídeos disso Comenta aí Que sempre que eu tiver Um espaço desse Eu vou trazer um produto assim Beleza? Grande abraço Fico com os próximos vídeos Até lá E segue a série desse cupê Até lá Fui 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 Tchau, tchau.